A partir de hoje, obras de requalificação na Avenida Arthur Bernardes vão causar alterações em algumas linhas de ônibus e também no fluxo de veículos no bairro Portão. A gente vai até lá, onde está o repórter Vinícius Carrasco, que tem todos os detalhes. Muito bom dia, Vini, explica pra gente então até quando vão durar esses trabalhos. Tá chovendo bastante por aí também, que pode atrapalhar essas obras. É, Giovana, a previsão é que essas obras levem aproximadamente três meses, mas isso depende do tempo, inclusive os trabalhos por aqui não começaram ainda por conta do tempo e são trabalhos complexos que estão previstos em diversas etapas e quem vai explicar pra gente como eles devem ocorrer é o Mário. Ele é Mário Padovani, que é diretor do Departamento de Pavimentação da Secretaria Municipal de Obras Públicas aqui da Prefeitura de Curitiba. Bom dia. Em que trechos são realizadas essas obras? Bom dia. A gente está fazendo essa primeira etapa de obras aqui da Arthur Bernardes. entre a Francisco Clentes e a Francisco Frischmann, aproximadamente 500 metros. Assim que o tempo melhorar, a gente vai conseguir fechar o tráfego aqui pra que a gente tenha a possibilidade de fazer a escavação da pavimentação. É uma escavação profunda, por isso a gente não pode deixar o trânsito, não tem como o trânsito passar junto. E assim a gente deixa os acessos aos imóveis, aos imóveis comerciais e residenciais. Então a gente começa essa obra fazendo parte de drenagem e depois faz a parte de pavimentação. Mas vai ser feito calçada, vai ser feito paisagismo, plantio de árvores, iluminação pública, sinalização, são vários serviços, acessibilidade, são vários serviços que a gente vai executar aqui. Então nesse primeiro trecho entra a Francisco Clentes e a Francisco Frischmann, que são 500 metros, assim que o tempo melhorar. Com a obra pronta, nesse trecho, ela vai ser um binário no sentido portão, pela Artur Bernardes, e pela Doracy Cesarino, que é a rua paralela, vai ser o sentido Campina do Siqueira, assim que tiver tudo pronto. Então a gente começa pela Artur Bernardes, nesse trecho, e depois faz a Doracy Cesarino, nesse mesmo trecho também. Tá certo, Amarim. Muito obrigado pelas informações. Obrigado por ficar aqui com a gente, né, enfrentando a chuva, pra trazer essas informações pra quem nos acompanha. E, Giovana, essas obras, elas também devem empregar aproximadamente 34 mil pessoas, né, e o trecho vai ser sinalizado, tá todo sinalizado, pra orientação dos motoristas também, e são obras importantes que devem também trazer alteração no sentido do trânsito, né, nessas vias, e também nas linhas de ônibus. Eu vou começar falando do sentido das vias, né, as ruas do entorno, elas vão receber intervenções a serviços em andamento na rua Francisco Clentes, na Padre Leonardo Nunes, Álvaro Vardânega, Francisco Frischmann, Arion Nipse da Silva, Engenheiro Nipse da Silva também, intervenções na Avenida das Vias da Região, fazem parte desse lote 1 do projeto, que contempla a requalificação, né, viária de mais de 14 mil metros, nas ruas dos bairros Seminário, Vila Isabel, Portão e Santa Quitéria. Além disso, esse projeto inclui a ampliação do complexo de lazer no canteiro central, como o Mário mencionou pra gente, né, da Avenida e a construção desse novo mini terminal no bairro Santa Quitéria. Nesse bairro, exatamente, as intervenções acontecem nas ruas Hugo Kinzelman, Stanislaw, na Punsch, e também Coronel Ayrton Plaisan. É esperado que o novo Inter beneficie mais de 180 mil passageiros por dia, e o fim da obra, como eu mencionei, deve levar aproximadamente aí 90 dias, e as linhas de ônibus também vão passar por alterações, né. Hoje, há também requalificações na Avenida Arthur Bernardes, que devem causar essas alterações dos ônibus, principalmente pra região do bairro Portão. Essas obras fazem parte do projeto, que vai criar também as faixas preferenciais pra esses ônibus. São seis rotas que vão sofrer os desvios de trajeto até o final das obras, né. As linhas 021 Inter, bairro 2, no sentido anti-horário, e 027 Capão Razo, Campina do Siqueira, farão desvios pelas ruas João José Pichetti e Coronel Ayrton Plaisan. Os pontos de ônibus das ruas Leonardo Nunes e Arthur Bernardes vão ser desativados durante as obras, e com isso vai ter uma parada de ônibus temporária na rua Ayrton Plaisan também. A linha 023 Inter 2, anti-horário, e a 024 Capão Razo, Campina do Siqueira, vão realizar desvios de itinerário pelas ruas João José Pichetti e Ayrton Plaisan e Carlos Dietti. A linha 670 São Jorge faz desvio de itinerário pelas ruas Coronel Ayrton Plaisan e Francisco Cliente, sentido centro, e as ruas Vital Brasil, Pedro Coleri e Joaquim Caetano da Silva, Pinheiro Guimarães e a Coronel Ayrton Plaisan, no sentido bairro. Além disso, a linha 761 Vila Isabel faz um desvio pelas ruas Vital Brasil, Pedro Coleri e Joaquim Caetano da Silva. Com isso, essa linha vai fazer duas paradas provisórias na Pedro Coleri. O trecho vai ser sinalizado, como eu falei, os motoristas precisam ficar atentos a essas alterações de trânsito, e todas essas informações podem ser acompanhadas no site da Urbis, que tem lá todas as informações sobre essas alterações de ônibus, e também nos sentidos das linhas, no sentido das vias, para que o motorista e também quem utiliza o transporte coletivo aqui na capital não sofra nenhum prejuízo, não perca o acesso ao transporte coletivo, com essas mudanças aí no itinerário das linhas, Giovana. Tá certo, Vinícius, muito obrigada pelas informações. A gente reforça, então, obras que vão durar 90 dias, e todas as informações estão lá no site da Urbis, urbis.curitiba.pr.gov.br.